Tá dando pra ouvir, meu amigo? Alguém? Algum ser humano? Cássimo, Alex. Ela tem a voz igual a do Paulo, velho. Ai, mano, por que, menino? Cara, por que? Por que os caras me reconhecem assim? Não faz sentido. Ah, mano, isso foi muito estranho, na moral. Que isso? Calma aí, o destaque no taco tá bravo, mano. Eu nem tinha percebido que ele fazia isso. Hoje vai ser dia de sofrimento, tá ligado? Mas aquele sofrimento que... Ah, gostoso. Eu liberei a diamante roxinha dos zombies. É a roxinha, não é rosa. Para de falar que é rota. Pra as pistolas extremo, né, que seria o hardcore. Deixar pra puxar rage, crossholds e no que tal. É que, tipo, o hardcore é um modo complicado de se jogar. Geralmente tem muito camper. Essa é a minha camuflagem favorita de todos os codes, na moral. Deve ficar top no... Mano do céu, por que? É sério que o cara... Não. É, é isso que eu tava falando. Hardcore é complicado. Hardcore é complicado, mano. Ai, ai. É... Oi. Beleza, passou um cara ali e nem vi. Esse vídeo, tipo, vai ser pura dor pra mim gravar. Mas eu vou tentar não dar muito rage. Vou tentar ficar jogando de pistolinha até começar a pegar uns clipstops. Vou ter que dar um jeito, não sei como. Nossa, mano. Flicadinha. Flicadinha gostosa. Acho que o único jeito de eu conseguir bater de frente com os caras é usando a Renet, que é um pouco melhor, né? É, mas eu vou tentar usar a Magnum também. Só que, tipo, é fogo que tem que ser muito preciso. Tem que ser muito preciso. Mas eu quero mandar as clicadinhas. Clicadinhas. Clicadinhas monstras. No outro vídeo eu tava falando da Mikasa e do nada o vídeo inteiro virou discussão de ataque com o Titan. Eu era esse meio. Ainda bem que eu não falei besteira. Ah, ele tá tirando um corpo. Que legal, velho. Que legal. Deixa eu aquecer pra você ver. Vai ficar como? Só... Geralmente eu começo a gravar de manhã na primeira partida do dia sem aquecer nem nada. Por isso que conforme vai passando o vídeo eu vou ficando mais um cracudo das ideias. Por último eu tenho jogado, tipo, o meu melhor, tá ligado? Eu nunca joguei tão bem como eu tenho jogado agora. Não sei, não sei porquê. Não sei se é porque eu tô com o mouse decente melhor agora, né? Porque, tipo, eu jogava com o mouse de escritório, né? Esse daqui tá muito bom, velho. Nooo. Nossa, você foi destruído, velho. Tipo, eles tinham que lançar uns mapas menores, tá ligado? Tipo, mais mapas igual no que tal. Tipo, no estilo shithouse, saca? Shithouse era muito top de jogar, mano. Mano do céu, velho. Ai, tipo... É uma parada que é difícil, só que é muito satisfatório. É muito satisfatório de você pegar um clipezinho assim, tipo, com um burst pra cada um. É, isso daqui tá... Maldoso, tá ligado? Ó. Ah, que delícia, cara. Que isso, mano? Nooo. Não tem pra mim não ter morrido logo em seguida. Tá saindo, tá saindo a jala. Esses cachorros aí, meu irmão. Esses cachorros, meu irmão. Ah, velho. Que isso, vovó? Que isso eu não sei, mano. Eu só sei que é muito estiloso. Sei lá, mano. É muito da hora, tá ligado? É muito da hora jogar de pistolinha. Eu gosto bastante. Caramba, caiu crosswords, velho. Primeira vez. Eu já tô jogando mó cota. Só cai raid do que tal toda hora. Não, aqui eu vou ter que jogar com... Tentar com a melhor classe. Eu tô ficando doido. Mas tá da hora. Não sei explicar. Mas o que está, talvez. Oh, peguei um quad. Molotov matou alguém. Caramba, não dá pra ver o maluco, velho. Tipo... Mano, sério. Não dá pra ver. O cara tá ali, não tá? Ó. Ah, tá. Agora eu vi, porque eu sabia que ele tava ali. Ô, irmão. Sai da frente, velho. Tomei tu tiro e te mato. Sou arrombado. Eita. É, fim. É, camper aí. Nossa. Ah, beleza. O cara... Putz, mano. Se mexe, velho. Qual é a ideia? Qual é a ideia que o cara tem? De ficar jogando assim, nos cantinhos. Não faz sentido, tá ligado? Isso não é divertido. Nossa, o cara tá ali com o radinho, com o Trophy System, com tudo. Mano, pra quê, mano? Puxa, ó. Puxa. Puxa, cacete. Nossa, meu Deus do céu. Esse... Eu peguei... Eu peguei gold? Eu peguei gold? Acho que eu peguei gold em alguma coisa ainda por cima. Mano, esse foi o clipe de mais rage da minha vida. Na moral, mano. Mas... Que sensação gostosa. Ah, tô na paz agora. 62, não sei como. É, eu peguei gold na diamante. Caramba, aquele clipezinho é legal pra pegar um gold. Beleza, velho. Nossa, já começou a partida como? Ai, ai. Pior que eu peguei um caminho nada a ver. Ah, cara. Como que você não mata? Já tem alguém tiltado. Avião espião inimigo chegando. Tá na cara. Ah, que lixo. Caramba, meu Deus do céu. Mano, a velha me desconcentra. Tipo, os caras danzei. É muito engraçado, velho. Ai, ai. Não tem como, cara. Tipo... Olha onde o cara tá jogando. Meu Deus do céu. Por que? Por que jogar igual um lixo? Quando você pode jogar igual gente. Ninguém sabe. Caralho, eu fiz pau. Meu Deus. Os caras reclamam ainda. Tipo, por que tão campeirando assim desse jeito? Interessante. Tipo, por que tão campeirando assim? Beleza, por que que ele tá deitado? Eu não vou nem reclamar, mas... Moral. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, que clipe foi esse, cara? Quantos clipe que eu peguei nessa partida, mano? Isso é louco. Ai, que delícia. Mano do céu, eu joguei por muito tempo. Mas eu me diverti bastante fazendo esse vídeo, pra dizer a verdade. Apesar de ter dado uns rages, eu também consegui. Ah, mano, eu sempre me esqueço disso. Valeu todo mundo que virou membro do canal. Caso você queira virar também, 2 reais só. No mínimo. Aí você pode usar os emotes do canal nos comentários. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. Obrigado.